Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. o que você está indo? o que você está indo? ou você está indo? sim, você está indo o que você está indo? o que você está indo? e aí o que você está indo? 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 façado só fiz tantos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto